Música O IBGE lança na Emater o novo Censo Agropecuário Autoridades, servidores da Extensão Rural e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística participaram do evento A finalidade principal é divulgar de uma forma oficial o início do Censo, em 1º de outubro E buscar apoio, apoio de todos os responsáveis por atividades agropecuárias no Estado Apoio tanto logístico como apoio de convencimento dos informantes, que são os produtores A nos dar as informações de forma objetiva, clara e fiel Se a informação não for coerente, o resultado não é coerente e as análises não serão coerentes E o resultado final, que seria uma ajuda a esses produtores em forma de política pública, pode ou não ocorrer O processo terá início dia 1º de outubro e deve se estender até o final de fevereiro de 2018 Mais de 18 mil pessoas serão contratadas para coletar informações em todo o país Sendo 2.200 do Rio Grande do Sul A previsão é recensear 5.300.000 estabelecimentos no país Sendo 425.000 no Estado Pela característica do Estado, a importância é significativa É um Estado agrícola e buscamos atualizar com o Censo os dados agrícolas Então a expectativa é muito grande, eu acho que esse evento tinha a proposta de apresentar para a sociedade O início do Censo Agropecuário Como o próprio slogan diz, o Censo precisa do Brasil e o Brasil precisa do Censo Isso mostra a importância desse trabalho todo que está sendo realizado, tanto para o Estado como para todo o país É, essa troca que é fundamental, a gente faz esse trabalho, nós temos essa rotina de trabalho Eu recebo os prefeitos, eu converso com eles, a gente faz o Censo Agora a participação, o apoio da Prefeitura é fundamental O apoio dos órgãos governamentais é fundamental A população é muito importante, ela tem um papel fundamental nesse processo Que é esse acolhimento ao recenseador O resultado da informação, ela depende muito da participação da população Do informante, do nosso informante que presta informação, informações fidedignas Que retratam a realidade do país E essa é a proposta do IBGE com a realização do Censo Agropecuário O último nós fizemos em 2006, então o retrato já estava desatualizado Então a gente pretende atualizar, mas retratando realmente a realidade do setor agropecuário E esse ano a gente está acrescentando alguma coisa do meio ambiente que não tinha do ano anterior Como presidente da Comissão de Agricultura, no ano passado O ex-presidente do IBGE, doutor Paulo Rabelo de Castro Me procurou e me mostrou a relevância que era a realização do Censo Agropecuário em 2017 Nós começamos a trabalhar e conseguimos, através de uma audiência pública A sensibilizar os senadores, todos da comissão Para que a emenda não fosse individual da comissão Mas coletiva, toda ela dedicada e destinada para o Censo Agropecuário Isso foi feito, eu quero agradecer aos senadores que aceitaram a proposta Fomos ao Gabinete Civil da Presidência da República mostrando a relevância disso Conseguimos fazer rubricas novas no orçamento para segurar o recurso Que não estava disponível no orçamento original de 2017 E assim foi feito, então não será o censo completo, como era o dinheiro necessário Mas fizemos dentro do possível, vai ser um censo adequado Incluindo agricultura familiar, agricultura média, cooperativas Todo o setor agropecuário brasileiro vai ser, digamos, avaliado E esse diagnóstico vai ser feito Então, eu agradeço muito ter tido a oportunidade de ter colaborado Modestamente com esse trabalho E estou muito feliz de, aqui no Rio Grande do Sul, a parceria da EMATER Que vai ser fundamental nesse trabalho todo E para que os agricultores que estejam nos acompanhando Entendem, quando for um cenciador Um cenciador do IBGE, da EMATER, receba bem E dê as informações porque elas são importantes É como se fosse ir no médico e o médico receber as informações do paciente E ele tem que contar tudo o que ele tem Todos os problemas para que o médico dê a receita certa O censo é um pouco isso Tem que dar todas as informações corretas Para que as políticas públicas também sejam corretas Nós temos uma expectativa muito grande da atualização dos dados Para ver o que aconteceu com a nossa agricultura Ter dados confiáveis, fidedignos Para comparar como estava a agricultura Com o que vai ser encontrado agora As expectativas são muito grandes E nós esperamos isso com ansiedade Na medida em que esses dados são fundamentais Para a formulação das políticas públicas Para os nossos projetos Para o nosso planejamento estratégico Para o estudo da situação dos municípios Que a gente faz uma atualização a cada ano E dados mais recentes Que apontem para a realidade do momento O retrato da agropecuária Com certeza vai fazer com que os nossos planejamentos E os nossos projetos Sejam mais ajustados A realidade que os agricultores vivem no meio rural O quilo vivo do boi Parabate foi comercializado nesta semana a R$ 5,00 Sem variação O quilo vivo da vaca Parabate foi vendido a R$ 4,37 Sem variação O quilo vivo do cordeiro Parabate foi comercializado a R$ 5,64 Com aumento de 0,36% E o suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,28 Com queda de 1,50% O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 1,20 Sem variação No próximo bloco tem o quadro Emater Responde E como fazer o plantio do alho macho Você também vai conhecer uma estratégia de conservação da mangaba Demonstralização que o cémei não tem Você também vai ver como uma estratégia de conservação da R$ 2, symbiote